5 horas da tarde, 7 de setembro, Limbo do Norte, aqui a Avenida Francisco Reimijo. Já muita gente faz parte aqui no início da saída das escolas municipais do nosso município de Limbo do Norte. Já muita gente já se faz presente aqui na Avenida. E daqui a pouco o desfile começa e nós vamos mostrar aqui no canal e tomar filmagem como é que está a movimentação e como é que é a forma do desfile, mostrar as escolas desfilando aqui em Limbo do Norte, fazendo parte aqui desse movimento do dia 7 de setembro de Limbo do Norte. Muita gente, muitos alunos aqui já presentes, né? Vamos vendo aqui a movimentação das pessoas já vindo aqui para a Avenida. e as fanfarras já começam a ensaiar nesse início aqui da apresentação aqui do 7 de setembro de Limbo e do Norte. Muita gente, muitos alunos aqui já estão acontecendo aqui no início da área de 90 no mercado de Limbo do Norte. Música Música Música